Bom dia, meu amor. Bom dia, gato. Bom dia, gato. Bom dia, galera. E aí, meus locões e locões de Brasil? Tudo bem com vocês? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e... Tô com um AirPod na mão, porque eu acabei de ganhar um AirPod, gente, poderoso. Por que é, estafado? 3 minutos. Esperando o meu carro chegar aqui, eu nem falei pra vocês, né? Tô indo tatuar. Acordei bem cedo hoje pra terminar o trampo dessa rosa aqui. A gente vai adaptar ela, começar a trazer um pouco mais de preto pra esse meu braço, que é, né, colorido. Eu não vou mudar as artes, eu só vou trazer um pouco mais de cor, então trazer um peso pra rosa. Enquanto cicatriza... Olha aí. Nossa, quebrou por favor. Então, enquanto cicatriza meu peito pra eu poder continuar com o Chiquinho, ele assumiu a empreitada de trazer um pouco mais de preto pra esse braço, pra igualar com o resto das artes, né, do corpo. Mas enfim, esperando o carro chegar. Logo depois da tatuagem, eu marquei bem cedo hoje, porque hoje a gente tem bastante compromisso a fazer, nós aqui. A gente vai visitar uns espaços pro chá de bebê do Gael. E um a gente vai meio que talvez bater o martelo, ou a gente vai visitar, conhecer os cantos pra bater o martelo, porque, né, a gente precisa de um espaço pra fazer o chá de bebê. É basicamente isso, moçada. Eu vou pra tatu, a gente segue pra ver o espaço do chá de bebê do Gael. Hoje tem reforma no quarto do Gael também, a gente tem que receber a galera que vai fazer pintura, vai... Vixe, Maria. Vamos vivendo, tem bastante coisa. Eu não sei tudo que tem pra fazer, eu só sei que agora eu tenho que tatuar, porque é a primeira coisa que tá na agenda. O cara não lembra de nada, ele só tá em tatuar, tem um monte de coisa pra fazer, ele só lembra de tatuagem. Esse sou eu, gente. Eu só lembro do primeiro compromisso do dia. Um minuto. Vai chegar. Bora. Cheguei. E aí, galera, como tá a cesta de vocês? Tá incrível. Tava ruim. Agora parece que piorou. Tá atrasado. Hoje eu que cheguei, a gente não manda, hein? Tá atrasado, cara. Não vai disparar o alarme, não, né? Não, não, tá. E aí? Adeus, eu tô aqui com a gente. Melhor coisa do mundo. Oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. É o chiquinho. Falei, eu tô aqui no canto. Bom, chiquinho. Olá. Já, já, hein? Até o final da sessão, vocês vão ver essa rosa totalmente diferente. Já, 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 já. É o lacrador. Gostei, hein? Da tipoia. Ficou bom, né? Vocês viram, rapaz? Ficou bom. Moçada, eu não vou mostrar pra vocês como ficou, porque vai ter que ter uma sessão. O que vocês estão vendo aqui, vocês não vão ver aqui. Tá em processo, mas vai ficar linda. Com bem mais sombreado, luz e sombra. Enfim, preto e branco dá pra trabalhar bem mais com isso do que colorido. Por isso que eu resolvi trazer o pretão aí, ó. Bom, gente, partiu. Chiquinho, ó. Um beijo aqui pra galera que... Um beijo pra galera que tá te olhando aqui, ó. Que tá me olhando aí. Em fachadaço. Ó, galera, eu me atrasei um pouco na tatuagem, porque eu quis adiantar o máximo possível e não consegui acompanhar. A moçada que aqui está, na visita. Vocês foram em quantos espaços hoje? Um, dois, três... É, um espaço só que a gente foi e já tá fechadíssimo. Fechou? Bateu o martelo, então, onde vai ser o chá de bebê do Gael? 90%. Gostaram? Gostou, meu amor? Aguardem que não vai ser só o chá que vai ser feito nesse lugar. A gente vai ter umas surpresinhas também em breve. Olha, é verdade. E que surpresinha aqui eu não posso saber? Não, você não foi? Você não foi hoje lá? Olha, você viu como é? Você tomou. Ficou lá tatuando, não foi? Ficou assim rabiscando. Mas aí, pode contar? Depois a gente conta. É surpresa, as pessoas não podem saber. As pessoas não podem. Eu vou ficar sabendo aqui, gente. Eu vou desligar a câmera, eu vou desligar o que é. Não, mas se enrolar... Aí eu vou. Não, é verdade. Se enrolar, a galera daí que vai ser beneficiada. Ah, é? É, lógico. Nossa. Muitos espaços foram vistos já. Eu vi alguns, mas se eles bateram o martelo em um de hoje, já tô feliz. Papai. O que? Tá 33 graus hoje. Ninguém liga. É muito bonito, de verdade. É lindo, né? Maravilhoso. Galera, você vai ter uma festa de rei, de príncipe. Agora, meu parço, eu tô vendo aqui, você comprou isso aqui, então se o meu sumiu, eu já sei que você roubou. Igual você fez com o meu cabo no primeiro dia da minha feira. Amigão, tira a mão da minha caixinha. Eu vou até esconder aqui, porque você segurou, já fiquei com medo. Tô, já tô nervoso aqui. O meu vai sumir, eu já sei que o criança tá com quatro fones lá. Eu confio também que eu peguei dele. E você, meu chapa? Gostou do espaçola lá? Vai ser um mega chá? Vai ser um chá delicioso. É? Um chá delicioso. Um chá delicioso? Agora, a questão é, no chá de bebê tem que ter chá ou não? É uma dúvida que eu sempre tive. A Maia também. E aí, tem chá, mas não tem. Meu amor, por que chama chá de bebê? Por que chama chá de bebê? É uma dúvida real que eu tenho. Na verdade, chá de fralda, chá de bebê, depende do que vai ser. Mas por que a palavra chá? Mas por que chá? Tem que tomar chá, por não deveria o chá. É porque... É porque é um encontrinho, um chazinho que você toma. É porque a gente deixa os convidados, eu vou fazer chá de cadeira nos convidados. É que a gente elevou pra outro nível o chá de bebê, entendeu? Ué, porque um chazinho é geralmente ali, vai ali na casinha, toma um chazinho. Ah, vocês estão falando de merda, ninguém sabe. Não, porque eles vão falar merda. Meu amor! Aqui, achei a definição. Chá de bebê, também conhecido como chá de cegonha e chá de berço, é uma tradição popular no Brasil e em muitos outros países. Na Índia, a família reúne-se no sétimo mês. Amigão, ninguém quer saber isso daí. Ninguém liga. Mas eu quero saber por que se chama chá. Por que não se chama tarde de bebê? Coloca no Google. Por que chá de bebê se chama chá? Foi o que eu digitei, não tenho uma definição. Fica incógnita aí, eterna. Ou se alguém souber, coloca nos comentários, por favor. Quem souber, Mike, o Google aí, comente, porque eu tô bem curioso. Eu não sei vocês, mas eu tô com uma fome. Nossa, eu tenho um caso mini-ogro dentro de mim que tá com muita fome. Ele tá na fase que tá crescendo, né? Se alimentando de todos os nutrientes da mamis. Azul vai por dois, né? Azul tá valendo por três agora. Ela come por três, cara. E tu tá comendo por três por quê? Eu tô comendo por três porque eu preciso ficar forte. Mas tem mais um rodízio de pizza aí que compensa. E esse conhece bem rodízio de pizza. Eu descobri por que é chá de bebê. Por que é chá de bebê? Vou contar a minha história. Você descobriu? Lógico que eu descobri. Lógico que eu não descobri. Você vai no primeiro link, amigo. Eu matei o segundo, terceiro, quarto. Normal. Porque o chá de bebê surgiu na Inglaterra. Ele era conhecido como chegada do bebê. Então ele se comemorava depois que o bebê nascia. Só que os tempos mudaram de lá pra cá. E aí hoje você faz antes pra poder receber os presentes e as coisas. E aí, galera, pra não falar chegada do bebê, abreviou e fez um chá de bebê. Ó a informação aí. Não tem nada a ver com a palavra chá de tomar um chazinho. Em Inglaterra, um chá mais chegado não é chá. É tipo... Então, burro. Sim, o burro. Mas é Brasil. A galera improvisa. A galera coloca chá onde não é chá. Não, se eu tiver errado, eu quero que alguém fale o certo. Mas é isso que eu achei no burro. Caralho. Foi uma explicação plausível. Como eu tava falando pra vocês hoje cedo. Aqui, ó. Papel de parede. Vai entrar aqui. Hoje. E cortina. E depois, lógico, eu vou mostrar pra vocês completo. Porque vai entrar a mobília. Vou fechar pra não deixar vocês curiosos. Pronto. Não vou nem mostrar. Vou mostrar pronto depois. Bom, vamos almoçar. E seguir que hoje tem mais coisa. Hoje tem gravação, eu fico louco. Fechar a cesta com chave de ouro. Veda tá vindo aí. Vídeo Everyday April. A gente tá engavetando bastante vídeo. Hoje tem dia de gravação. E enquanto a gente grava lá, o quartinho do galera é feito aqui. Eu tô ansioso pra esse quartinho ficar pronto. E recheado com o gaião, né? Agora sim, hein? Agora vai alimentar bem o gaião. Olha. Nossa. O outro no lanche. Todo mundo saudável, ó lá. Aqui. O meu tá mais saudável que o seu, ó. Purezinho de batata. Um risotinho com salmão. A batata tradicional não é nem a doce. Entendeu? A doce é pra você engordar. Essa aí é pra você engordar. Cheio de carboidrato. Só tem carboidrato. Risoto e purê de batata. Eu queria saber de onde vocês fizeram a nutrição. Só pra tá fora da minha vida. Eu fiz nutrição quando eu estava fazendo meus cursos de... 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 Caraguejou! Tá fudido! Resumindo, a gente só queria acabar com o seu prato. Não importa o que você fale, a gente vai acabar com o seu prato. O que você faz é um baby-lindiquante. Não. Eu vou falar pra minha mãe e falar, ó. Quanto mais colorido o prato, mais saudável ele tá. Então eu sou a mais saudável. O seu tá colorido, o meu tá colorido, colorido, dele o quê? Tudo branco. É, tem verde. Não tem uns verdes pra enganar. Segundo, minha mãe, você tá médio saudável. Médio saudável? Eu tô saudável. O seu tem quatro cores. A minha cor, eu já comi as outras. É mesmo? Galera, vamos começar a gravar agora, exatamente agora, o Kiss Challenge. Eu acabei de escolher as minhas coisas que estão aqui. O vídeo vai estar no canal quinta-feira que vem. É o tão inovador, novo, ninguém fez ainda, ninguém fez. O Kiss Challenge eu vou fazer com a minha mulher, com o Gael, né? Eles vão sentir sabores na minha boca e eu vou sentir sabores na boca dela. A gente tem que adivinhar. As minhas comidas já estão aqui. E o Rafinha aqui vai levar a câmera pra ver as coisas da Azula. Aqui, ó. O que a Azula escolheu. Quero ver com quem? Quase, vai. Não, não, não. Não, não, vai. Nossa, é que tem uma pasta aqui. Credo. Aqui o óleo que fica lá da pasta de... Credo. Parece sardinha. Ah, isso daqui é o que a Azula vai colocar pro Cris. Na boca do Cris. Na boca dela pra ela beijar o Cris. Bom, Lossada, vocês estão me enrolando, mas eu quero saber. O que que tem lá? O que que ela tá pegando? Tá pegando? Não vou falar, né, meu parça. Vou falar pra ela pegar. Aí. Pronto, Lossada. Tudo gravado. Tirei o gorro. Olha o meu cabelo, meu chato. Que que é isso, meu parça? Gostou? Tá uma merda! E você que é boa lá? Descarregando o vídeo, hein? E você? Eu fico louco. Então, mas pensa que não são só dois, porque a partir de abril, o que? Vídeo todo dia. Todo dia. Nossa, a gente tá falando isso todo dia. Todo dia, né? Vídeo todo dia. Porque é todo dia. Não só no canal principal, mas no canal dois também. Que é esse canal aqui. Isso. Bom, gente, gravamos vídeos. Meu amor, tá com pimenta na boca ainda? Tô tardando. Esse Kiss Challenge foi peculiar. Em breve lá no canal pra vocês. Fica meu beijo. Meu boa noite. A gente se vê amanhã para mais um dia aqui na minha vida. Então, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. E tamo junto. Falou, tchau. Fui. Uau, até amanhã. E aí